Boa tarde, deve ficar pronto em 30 dias o resultado da perícia que vai esclarecer as causas de um incêndio que destruiu uma madeireira nesta madrugada em Balneário Camboriú. O depósito de madeiras para construção de casas pré-fabricadas fica às margens da BR-101 e foi destruído pelo fogo que segundo testemunhas começou por volta das 3 horas da manhã. Os bombeiros precisaram de seis viaturas, do apoio da autopista e utilizaram mais de 50 mil litros de água. O incêndio foi controlado por volta das 7 horas da manhã. Ninguém ficou ferido. As causas serão investigadas. E seguem as buscas pelo homem que se jogou algemado no rio Itajaiassu enquanto tentava fugir da polícia. Os bombeiros retomaram as buscas às 8 da manhã desta terça-feira. Como a área no rio é extensa, não há uma limitação e existem dificuldades em intensificar os trabalhos em pontos específicos. Os bombeiros fazem buscas desde as 5 da manhã de ontem, depois que a polícia informou sobre a fuga do homem algemado pelo rio. Ele foi abordado pela polícia com 5 gramas de crack e assim que foi algemado fugiu e se jogou no rio. Até o momento nenhum familiar procurou pelo homem na polícia ou no corpo de bombeiros. A lei de descanso dos motoristas foi regulamentada há quase um ano e ainda gera polêmica. A falta de infraestrutura nas rodovias tem sido debatida em uma comissão formada na Câmara Federal. A falta de locais adequados para estacionar, metas a serem cumpridas e segurança. Os problemas são enfrentados diariamente pelos motoristas. Luiz Carlos transporta móveis há 14 anos e é contra a aplicação da lei sem a melhoria da infraestrutura nas rodovias brasileiras. Lugares para parar que não tem nos postos. Para você parar para dormir alguma coisa tem que abastecer no mínimo de 100 a 200 litros. Senão eles não deixam parar, senão eles atropelam dos postos. Durante as audiências devem ser discutidos os problemas e soluções para aplicar a lei sem prejudicar as categorias. O relator da comissão, deputado federal Valdir Colato, acredita que a lei de descanso dos motoristas deve refletir até no aumento do preço dos alimentos. O cumprimento da legislação deve ampliar em 35% o número de veículos em circulação e em 40% o custo do frete. A lei trabalhista e a lei de trânsito nas estradas que nós temos, até porque a presidente Dilma vetou aquela responsabilidade do governo em fazer essa infraestrutura. Então, você não tem infraestrutura, não tem quem vai fazer e está obrigando aos motoristas a obedecer a lei. De acordo com representantes da categoria, o descanso de 30 minutos a cada 4 horas de trabalho e o repouso de 11 horas entre uma jornada e outra são pontos que precisam ser mudados. As lideranças do transporte estão reunidas, estão discutindo. A tendência é prolongar para 4 horas a jornada que se possa fazer hora extra e chegar a um acordo que seja bom para todo mundo, que dê as mínimas condições de se colocar em prática essa nova lei. A Comissão de Constituição e Justiça da Assembleia Legislativa realizou agora pela manhã um debate sobre segurança em casas noturnas. Os deputados e representantes da Procuradoria-Geral do Estado, Secretaria de Segurança, Corpo de Bombeiros e Federação de Hotéis e Restaurantes discutiram os projetos que pedem a criação de normas de prevenção e segurança contra incêndios. O objetivo é concentrar em um único projeto todas as propostas sobre o assunto. Também foi discutido o projeto de lei que torna mais rígida a concessão de Abitse e Alvaraz, conferindo ao Corpo de Bombeiros Militar o poder de interditar os estabelecimentos em situação irregular. E no próximo bloco tem informações sobre o trânsito. Três pessoas morreram nesta madrugada em um grave acidente envolvendo um caminhão no Planalto Norte e sobe em 20% o preço da cesta básica na capital. A gente traz os detalhes já já. E traz também uma boa notícia para quem quer parar de fumar. O acesso ao tratamento pelo SUS será ampliado. Nós voltamos em dois minutos.